Mas é curioso que o que circulou hoje foi que a defesa de Mauro Cid estaria recuando, estaria voltando daquela decisão de fazer uma confissão. Mas quando diz, e a gente vai mostrar isso agora, quando diz que o dinheiro da venda do Rolex teria ido ou para a conta de Jair Bolsonaro ou para a conta de Michele Bolsonaro, é mais uma acusação e uma acusação grave. Não me parece um recuo? Exatamente, não, não me parece um recuo. Me parece que ele ainda não conseguiu encontrar o termo certo que ele vai usar nessa defesa. Porque uma hora ele diz confissão, uma hora ele diz que vai admitir que fez, mas que agora não sabe se o valor foi para Bolsonaro ou para Michele. O fato, Márcio, como a gente disse aqui no comecinho, eu e o Yuri, me parece que agora é cada um por si. que aquela lealdade que Mauro Cid sempre demonstrou ter em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, pode ter caído por terra. Porque aí a gente está falando de pressão familiar, ele está preso. O próprio ex-presidente disse isso no vídeo que a gente mostrou agora em pouco na entrevista ao Estadão. que ele estaria sendo pressionado não exatamente com essas palavras, mas esse é o fato. Esse é o cenário que a gente tem neste momento. O quanto Mauro Cid vai aguentar ficar na prisão, importante lembrar, Márcio, essa prisão não diz respeito ao caso das joias, diz respeito à falsificação das cadernetas de vacinação da Covid. Então, é isso que está em jogo. Se essa robustez dessas provas, essas trocas de mensagens, elas são muito difíceis de serem rebatidas, Márcio. Ao fim e ao cabo, é isso. Essa fala do advogado de Mauro Cid hoje dizendo que o dinheiro da venda do Rolex teria ido ou para o presidente Jair Bolsonaro ou para a conta da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, essa fala foi dita durante uma entrevista à Globo News. Ele disse ainda que a confissão do tenente coronel Mauro Cid sobre ter recebido o ordem de Jair Bolsonaro para realizar a venda dessas joias no exterior, ele estaria se referindo apenas sobre o Rolex e não sobre outras joias, versão do advogado César Bittencourt. Ele também afirmou que, pelo que ele sabe, pelo que ele, advogado, sabe, o dono do relógio era o ex-presidente e reiterou que Mauro Cid era apenas um assessor que cumpria ordens de Jair Bolsonaro. Eu converso também com Yuri Pitta nesse caso. Yuri, até quando vai funcionar essa, o que parece ser uma estratégia, né, de eu vou contar, hein, vou contar tudo, hein, que pode estar acontecendo nesse momento para forçar um apoio que já não estava tão claro de Jair Bolsonaro ou do entorno de Jair Bolsonaro para o seu ex-ajudante de ordens, Mauro Cid. Pois é, tem uma questão muito inusitada e Thaís Arbex já mencionou isso, né, do quanto não está claro qual é a estratégia que a nova defesa de Mauro Cid, que já teve trocas na defesa também e é uma defesa que está há poucos dias com o caso, né, terça-feira, estamos na sexta, estamos falando de praticamente quatro dias e das várias versões em público que foram dadas pelo advogado César Bittencourt. A grande questão de fato é que é necessário, né, do ponto de vista de Mauro Cid, criar-se o máximo possível de uma rede de proteção, seja para os seus familiares, ele é um homem casado, que tem filhas, que acabaram sendo envolvidas nessa investigação que levou o Mauro Cid à prisão preventiva, a falsificação dos certificados de vacinação, e também agora o pai de Mauro Cid, um oficial da reserva do exército, um general quatro estrelas, com reputação bastante respeitada dentro da força, e que agora, com a revelação dessas negociações de objetos de valor e de objetos de alto valor, não só o Rolex, mas outras joias negociadas nos Estados Unidos, acaba criando uma mácula no currículo da família Cid como um todo. A própria situação de Mauro Cid já era uma mácula, sem dúvida alguma, o fato de estar preso já há alguns meses, e agora essa possibilidade de envolvimento do seu pai, porque como disse o advogado César Bittencourt na entrevista para a revista Veja, ele faz menção de que houve venda de algum objeto de valor, que esse dinheiro da venda foi depositado na conta em nome do pai de Mauro Cid e houve o dinheiro sacado, e talvez essa seja a referência desse dinheiro que teria ido ou para Jair Bolsonaro ou para Michele Bolsonaro. Lembrando que na investigação, na operação de semana passada, vem a público uma das mensagens de Mauro Cid que menciona 25 mil dólares em cash para Bolsonaro. Ou seja, há uma série de elementos já nessa investigação que conectam dinheiro em espécie com a família do ex-presidente. Daí o ponto que Thais Arbex mencionou do quanto a quebra de sigilo pode ser inócua nesse sentido. Mas, se não houver nenhuma movimentação de uma pessoa que está oito meses fora do poder, como ela faz, levando em conta que quando está ali no exercício do mandato presidencial, tem toda a estrutura do governo, do gabinete presidencial, deixando, voltando a planície, deixando o planalto voltando a planície, é preciso pagar as suas despesas. Como isso é feito? Como entra aquela remuneração prometida pelo Partido Liberal à família? Tem uma série de elementos que são colocados ali e todas essas idas e vindas da defesa de Mauro Cid estão nesse contexto de que ainda há muito a ser explicado e ainda há uma necessidade de alinhamento de todas essas defesas para se tentar ali convencer as autoridades de que não há nenhuma irregularidade nessas movimentações.